Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a segunda mística. Hoje eu tenho três grupos, o primeiro vai ser a rosa do deserto, o segundo a turmalina rosa e o terceiro a rodocrosita. Ok, então se você escolheu a rosa do deserto, vamos ver como será a sua semana. A primeira carta que vem é a da sensualidade, do amor, devoção, etc. Então assim, é uma carta que indica muito prazer, todos os tons de rosa acabam trabalhando muito a energia do amor em linha gerais, né? Mas aqui também tem o prazer em conjunto. Então, amor, é claro que a frequência do amor, ela dá uma sensação pra gente de prazer, né? Quase como, acho que a frequência do amor, assim, dá uma sensação de que a gente tá um pouco chapado, né? Porque é tão alta, é tão elevada, deixa a gente tão próximo do que é divino, né? De Deus. A própria frequência, né? Do divino é a frequência do amor. E é tão fácil a gente sair dessa frequência. Seja com um mal-entendido, seja com uma comunicação truncada, um problema que a gente tem dificuldade de contornar e aí já cai a vibração, né? Mas pra todo mundo, acho que por conta dos tons mais rosados, vai ser uma semana de trabalhar essa frequência do amor, né? Vai ser uma semana de pensar bastante nas escolhas e compartilhar, porque a frequência do amor também, ela é algo que é dada de alguma forma, a gente troca essa frequência. E parece de fato que os nossos pés saem do chão, né? Mas pra além do amor de uma forma geral, aqui vem aquela ideia de uma sensualidade, de um prazer, né? Então o prazer, você vai começar a semana trabalhando também a função, a missão do prazer. Isso é muito importante. O prazer por si só, né? O prazer o que que é? Desde você gostar muito de um sabor, até alguma coisa que você tá escutando. A gente tem diversas formas de sentir prazer, né? Às vezes o olhar um ambiente bem organizado traz muito prazer, a limpeza. Então muitas coisas, bom, pra cada pessoa é associado a uma maneira diferente. É uma expressão, né? O corpo tem muito toque. Então os sentidos, eles são bem fortes durante essa semana. E pode ter uma espécie de prazer compartilhado, né? Desde receber uma massagem, até a própria ideia vai pra uma linha mais sensual, etc. Mas não tem obrigatoriedade de ser uma coisa compartilhada, né? Então é claro que a gente, por exemplo, quando você passa um creme nos pés e massageia, quando você se dá esse autocuidado antes de dormir, por exemplo, você tem uma outra experiência de vida, né? Então se você tem o tempo cinco minutos antes de dormir, se você se faz uma automassagem, né? Vai dormir bem limpo, limpa. Como eu falei, ele cuida de cada detalhe, se entrega, né? Se cuida pra você e não exatamente pra alguém. ali tá o verdadeiro prazer, hein? Então é uma semana que vai começar com certeza com muito prazer. Essa é uma carta que ela transmite mesmo aspectos de sexualidade, mas como eu falei, não é obrigatório pra cada pessoa buscar esse tipo de envolvimento. Eu acho que depende de cada um, né? Tava até falando com uma cliente essa semana que ela resolveu ficar um tempo sem qualquer tipo de conexão física com ninguém. Pra reequilibrar as energias, né? Se concentrar mais em outras coisas. Então acho que pra cada pessoa é um momento, não é porque saiu essa carta aqui que você tem que buscar alguma coisa assim, mas com certeza sensualidade e sexualidade estarão presentes aí na sua semana. Às vezes vai ser um momento também dos hormônios mais a flor da pede, etc. O que mais? A gente tem a energia, né? Que fala sobre um alívio. Então depois da tempestade, olha só que bonito, tem aqui o mar, a luz do sol, o arco-íris e uma pessoa também com muita, muita conexão com uma alta vibração, com uma felicidade, né? O êxtase. Então eu acredito que se você estivesse tendo uma semana, essa semana passada mais complicada, etc. Eu acho que essa semana é uma semana de pegar leve, de não se cobrar tanto. Eu sei que a gente vive uma loucura de vida. Muitas vezes a gente esquece de relaxar, né? Seja por uma cobrança. Muitas pessoas já perceberam, né? Que será que vale trabalhar 11 horas por dia e pra quê? Pra você não ver quem importa pra você, né? Ou quais são os seus ideais? Porque por muito tempo a gente imaginou, assim, o trabalho ele edifica, né? O trabalho sim, mas não uma morte diária que você nem respira, né? Então a gente pode entrar num equilíbrio, assim, eu acho que você, né? Especialmente esse grupo aqui, essa semana pode entrar num equilíbrio bom entre ter um tempo pra você e fazer coisas que são da... que são pra manter a vida, né? Aquela parte da manutenção da existência. Pode ser um equilíbrio bom, eu acho que não é uma semana pra você se apressar e se cobrar de nada. É pelo contrário, às vezes até você se livrou de um problema e você tem que curtir essa sensação de nossa, me livrei de um problema, resolvi um problemão, terminei uma coisa que é importante, terminei esse trabalho, terminei essa missão e agora eu tô livre. Então... Aqui também tem, né, uma carta que de alguma maneira me lembra, eu não sei porquê, mas é uma carta que me lembra uma pessoa grávida, né? Eu até acho que porque como tem uma água circular, também me remete à ideia do útero. Então, é uma semana que você pode justamente estar para entregar algo pro mundo. Então, toda vez que eu vejo sem ideia de gravidez numa leitura, eu sinto que a gente precisa contribuir com alguma coisa nossa pro mundo. É aquele momento de colocar a criatividade, né? De, ah, eu fiz um... Desde eu fiz uma torta e eu preciso compartilhar essa torta com... Eu inventei algo que vai revolucionar as casas e... Né? Poxa, quem inventou a máquina de lavar revolucionou? Enfim... Esse tipo de coisa, né? Então, pode ser um detalhe mais... Mais tranquilo, assim, mais comum, vamos dizer, uma criação, algo que você precisa fazer e compartilhar, mas também pode ser algo muito genial. Não vou dizer que é para todo mundo, porque nem sempre a gente está naquele momento ultra inspirado para fazer alguma coisa super genial. Às vezes a gente só quer realmente fazer um pudim, né? Ou fazer... Colocar alguma coisa em casa, ajustar algo em casa, criar uma solução, né? Uma solução criativa para um problema que a gente tem. Então, tenha alguma solução criativa que você vai ter essa semana e que vai contribuir bastante também para esse... Para essa sensação de... Meio que de... De desacelerar, né? Uma sensação de curtir mesmo muitas coisas na sua vida. De falar assim, ó... Depois que eu... Sabe quando a gente supera, às vezes, uma doença que era muito difícil de superar? Aí a gente fala assim, ó... Depois disso eu só quero tomar um sorvete, não quero saber de nada, sabe? Quero só curtir numa boa, deitar na rede... Então, é bem essa energia que eu sinto aqui e que ela deve ser, com certeza, preservada, né? Nada de pressa. E a gente tem aqui... A carta da mãe, rosa, né? Então, também, olha... Esse grupo, ele veio muito como energia de... De alguma forma compartilhar. No primeiro, veio assim... Pode ser, para alguns, um momento de ter, de fato, um prazer com alguém, né? Ou dividir uma... Uma coisa que você gosta muito de fazer com alguém. Num segundo momento, algo que você vai criar e dar para alguém, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, isso vai ser útil para aquela pessoa. Ou eu vou fazer isso para esta pessoa, né? Vou fazer... Alguma coisa que vai contribuir para aquela pessoa ali. E a que continua vindo, olha, né? O retorno... Né? Quando duas pessoas voltam em conjunto, se reconciliam de alguma forma, né? Compaixão, humanidade. Então, pode ter também uma... Pode ter essa ideia de... Não sei se fazer as pazes, porque pode não ter existido uma briga. Não sinto que houve uma briga aqui para todo mundo. Mas pode ser um reaproximar-se de uma forma muito compreensiva, muito amorosa com alguém que é importante para você. Então, é uma semana muito linda. Eu espero que vocês saibam curtir mesmo, né? Lembrar, porque a vida passa muito rápido. Nada de ter pressa, né? Não é sobre... Vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas é uma questão de se organizar direitinho. E se dar tempo livre. Eu acho que mais do que tudo. Tá? Então, espero que seja uma excelente semana. Um grande beijo. Se você escolheu a turmalina rosa, vamos ver como será a sua semana. Eu acredito que aqui você... Você possa ter grandes limpezas mesmo. Porque, olha, me parece assim... Energias de profunda paixão e amor rodeadas por sal, né? Por um grande bloco de sal. Como se fosse uma selenita, algo que limpa. Então, são muitas intensidades. Como se fosse assim... Muitas emoções profundas que você já teve... Elas vão ser... De alguma forma, preservadas. Mas elas devem ser reobservadas. Tá? Então, sentimentos que você não conseguiu ainda colocar para fora totalmente. Não conseguiu... De alguma forma, aceitar ou superar. Então, é claro. O que pode vir aqui um pouco? Sabe, às vezes, aquele luto que a gente viveu, mas que é difícil de aceitar. Que quando a gente volta para aquela memória... Não importa o quanto a gente passe pela memória... Fica uma dor muito difícil de resolver. Então, eu sinto que essa semana você, de fato, possa visitar dores profundas mesmo. Difíceis que são difíceis e que foram difíceis de resolver. E lembrando que para visitar, né? Olha só como você está recebendo muita cura do universo mesmo. Muita mesmo. Tá? Então, eu acho que assim... Para... É aquela... A sensação que eu tenho é quando a gente se queima assim do sol. Aí eu não sei como que vocês fazem, mas... Se eu não me engano, quando eu era criança... Minha mãe jogava maisena em mim. Era algum tipo de farinha. Se minha mãe estiver ouvindo e não for isso, perdão. Mas eu acho que era. Eu acho que era maisena que ela jogava nas minhas costas. Quando eu, sei lá, ia brincar com alguma amiga e passava do ponto que me queimava. E dormia num lençol de cetim. Então, essa é a sensação que veio aqui, ó. Mesmo que você tenha sofrido algo que foi muito grave, você está recebendo um cuidado também. Que é igualmente potente. Vamos dizer, tá? Igualmente potente. Muito cuidado mesmo. Muita... Ou seja, isso aqui é assim, ó. Se você já passou por algo muito difícil e conseguiu sair, não vai voltar pro ponto. Não vai fazer a mesma coisa. Claro, se não foi sua culpa, se não foi sua questão, né? Não, não foi minha culpa. Sentir tal coisa. Então, claro. É só sobre estar preparado ou preparada pra viver novamente a mesma intensidade, né? Mas se você, de alguma forma, se colocou numa posição em que você foi muito machucado, muito machucada... Aqui é sobre não voltar pro mesmo ponto. Porque olha como demorou anos pra você resolver uma situação interna. Pra alguns de vocês é até uma questão física, tá? Pra alguns de vocês é até um aspecto físico, alguma coisa que você não gostava muito em você. Alguma situação física que você tinha algum ponto ali de dificuldade, uma vergonha, né? Algo assim. Então, como se algo dentro de você tivesse se quebrado e você recebeu durante muito tempo e ainda está recebendo um cuidado, né? Algo que tenha algo que tenha a ver com isso, mas com certeza também uma solução. Mesmo que demore, mesmo que tenha demorado pra chegar, né? Então, olha só, essa carta, ela me lembra mesmo algo que demorou pra chegar, mas pronto, chegou. Tá? Então, pode estar muito perto de você a ideia de... Ah, eu precisava de um transplante, aí chega. Eu precisava de uma oportunidade aqui, aí essa oportunidade chega. Eu precisava resolver uma questão, né? Que é muito difícil, é uma situação muito rara, mas que nunca desisti, né? Então, você pode ter sido o que eu sinto de qualquer forma, é que você foi colocado, colocada em espera. E que essa espera, finalmente, ela está chegando ao fim. Então, eu não sei o que você esperou muito tempo. E pra mim, realmente, é uma coisa que pode te fazer trazer a sensação de que você está livre. Assim que você fizer uma coisa, pronto, fiquei livre. E pra algumas pessoas, gente, assim, pode reparar, pra cada um é muito único isso. Conheço pessoas que, assim, ah, eu tinha desde criança que eu queria fazer uma viagem internacional e era muito difícil. Aí, quando faz, pronto, sente que saiu de um aprisionamento pessoal, né? Ou então, a pessoa, ela queria muito, não sei, falar uma outra língua. Sabe, coisas que, às vezes, a gente vê nas outras pessoas e admira muito. E que, quando a gente consegue ter a determinação de seguir, mesmo que demore o dobro de tempo do que demora pra qualquer outra pessoa, né? Aquela ideia da gente não se comparar. Mas tem algo que pode ter demorado muito pra você. Pode ter demorado e algo que você, de repente, desejava ou que aconteceu lá na infância, muito difícil de resolver e que meio que tá chegando na tua vez, né? Tá chegando na tua vez. É, olha só. Olha que legal. Nossa. Esse grupo. Esse grupo, eu acho que vai ser muito bonito. É uma semana... Eu sempre vejo, assim, um grupo ou outro que tem uma semana mais impactante, né? E esse grupo pode, de fato, ter uma semana bem impactante. Por fortes emoções, né? Fortes emoções. Mas fortes emoções pra bem mesmo. Confira, gente. Eu sei que, às vezes, vem umas coisas que você fala, como que isso aqui vem pra bem? Mas depois de uns anos faz sentido. E quando a gente pensa aí em questão de, ah, demora muitos anos, nada. Os anos, eles passam muito rápido. Muito rápido mesmo. E daí faz todo um sentido mesmo. E a gente fala, nossa, se eu não tivesse vivido tal coisa, eu acho que eu poderia ter me tornado uma pessoa péssima. Uma pessoa, né? Uma pessoa, enfim, que poderia não ter a melhor visão de mundo, etc. Então, tem muita coisa que vem treinar a gente. Muita coisa mesmo, né? Eu sei que tem muita gente que reclama, mas quando olha, olha pra trás, né? Repara em quanto a gente evoluiu. Quanto. E quanto, de repente, cada tropeço foi essencial. Senão a gente estaria numa outra, pensando de um outro jeito. Às vezes muito, às vezes arrogante. Às vezes ingrato, né? Então, cada coisa vem de um jeito importante, num momento importante. E tem coisa que não é nossa lição. Às vezes é pra outra pessoa, mas nos ofende também, né? Ou nos chateia, né? Quando é alguma coisa que acontece com alguém que a gente gosta muito. Mas eu tô falando tudo isso porque aqui tem um sentido de... De parar. Se você faz muita autocrítica, se você se critica muito, se você não percebe o tamanho da sua beleza, se você não percebe o tamanho da sua beleza no sentido completo, né? Tanto internamente quanto externamente. Chegou o momento, chegou a tua vez de se enxergar, né? Chegou a tua vez de apreciar quem você é. Então, aquela coisa, essa carta aqui sobre ser gentil com você mesmo, é sobre você se perdoar onde tiver que perdoar, crescer, e se amar mesmo profundamente, amar a sua história, que é uma história, com certeza, com seus prazeres e dificuldades, como todos nós. Todos nós temos prazeres e dificuldades. A grande chave é buscar fazer com que a nossa mente esteja estável pra lidar com os altos e baixos. Então, aqui é um convite, né? Pra um auto-amor. O que mais? Olha que legal. Uma outra coisa que pode acontecer bem, num sentido mais literal, assim, é uma busca por uma segurança. Então, você pode, essa semana, fazer um tipo de investimento, ou se preparar pra isso, né? Então, eu nunca sei em que parte da jornada vocês estão, mas com certeza vai ser um passo importante pra algum tipo de investimento. A ideia de que a gente tem segurança na vida, ela é apenas uma ideia. Mas, quando a gente busca, ali, realizar, ter alguns passos de segurança, né? Dentro dessa existência material, traz um certo nível de satisfação. A sensação de segurança produz coisas boas na gente. Então, aqui é um momento que você, de repente, a gente pode ver, ah, o que que eu preciso fazer pra pensar em aposentadoria? O que que eu preciso fazer pra, às vezes, cuidar de uma pessoa que eu gosto muito, né? Como que será... Como que eu posso cuidar dos meus filhos no futuro? Dos meus pais? Como que eu posso dar uma assistência pra uma pessoa que eu gosto muito? Então, tem algum passo com relação à segurança que você pode, literalmente, fazer mesmo, tá? Então, tem, de alguma forma, esse grupo aqui, ele vem... Ele tem a ver com dinheiro também, finanças, né? Então, é aquela história. Se você é uma pessoa mais impulsiva, essa semana, ela... Ela até tem um certo sentido, assim, olha, pra algumas coisas, você realmente não precisa mais esperar, que é quando for aqui um aspecto de autocuidado. Então, sabe aquela história de que você esperou muito pra fazer algo por você? Então, esse é o momento de fazer algo por você, tá? É isso. Então, sobre algo importante, é o momento, é o momento de fazer, né? E sobre questões mais superficiais ali, que, às vezes, são importantes pra outras pessoas, mas não pra você, aí você não precisa ter pressa, tá? É sobre... Agora, tem uma oportunidade aqui de fazer algo por você, algo que você gosta, o que você quer faz tempo, que você pode conseguir. E aqui a gente tem... Até uma energia meio... Pra mim, é como se fosse a energia da sacerdotisa. Muito bonito. Então, tem a ver com os mistérios, né? Tem até uns tons mais de roxo aqui, e azul, que me trazem mesmo a ideia do mistério. E é sobre aprender e ensinar, porque eu acredito que essa parte aqui do oculto, ela... seja muito difícil de mostrar, de demonstrar, porque a gente se ilude muito com algumas questões, né? É difícil a gente... Enquanto não tem aquela fagulha ali no nosso coração, mostrando que a vida, ela não tem lógica alguma, que ela é espiritual, né? E que por mais que a gente tenha toda uma estatística provando que, às vezes, uma coisa vai dar certo, e não dá, se não for pra gente, se não for no nosso momento, enfim... E vice-versa, às vezes, toda uma estatística mostrando que vai dar errado, mas se for... Se tiver uma... Alguma mudança de vontade do divino, se tiver uma reorganização, vai acontecer, não importa quão baixa a chance seja. Então, essa não limitação pela lógica, ela é difícil de ensinar, né? Normalmente, a gente tem que tocar ali, as pessoas têm que aguçar o sexto sentido, a intuição. De alguma forma, você também, essa semana, vai se conectar bastante com essa parte mais do oculto, mais da fé, mais da... Muita libertação mesmo. Eu até sinto um pouco na linha da semana passada, que a gente falou bastante de karma, tinha muito a ver com... Tem ainda, porque a energia do eclipse a gente tá vivendo. Pra esse grupo, continua. Acho que coisas importantes que você tá resolvendo, principalmente com a... na linha kármica mais da mãe, ou que venham de mulheres da família, independente de ser da mãe ou do pai, e vem uma coisa meio de magia mesmo, tá? Então, às vezes de você olhar pra trás e pensar que muitas mulheres na sua família sofreram muito, tá? Mesmo, mesmo. Porque essa primeira carta, ela me vem com uma repressão de alguma forma, tá? Como se nunca fosse o seu momento, o seu momento, e me remete a uma energia mais feminina, tá? Então, às vezes, você pode ainda estar naquela energia principal da semana passada, algumas coisas não finalizaram, né? Ou não vieram à tona, e essa semana ainda vão continuar vindo. Mas, muito legal, você pode ter um papel extremamente importante mesmo nessa libertação de karmas profundos de toda a sua ancestralidade, tá? Então, eu espero que seja, com certeza, muito libertador pra você. Um grande beijo. Se você escolheu a Rodocrosita, vamos ver como será a sua semana. eu acho que vai ser uma semana, mas, meio que assim, ah, eu já aprendi muita coisa, então, sabe uma semana sedimentada, do tipo, de alguma forma, você tem até o caos sob controle, tá? Então, é lógico, acabei de falar isso ali no outro grupo, a ideia de controle, ela é completamente uma ilusão, mas, muitas vezes, ela traz uma paz pra gente, tá? Então, de repente, você já passou por muita situação caótica, e você conseguiu velejar bem, né? Sabe aquela ideia de, poxa, eu tô num barco, e tá vindo uma onda imensa, mas, deu pra sobreviver, né? Eu tava ali na direção, tava na direção do barco, e consegui contornar. Então, eu sinto que essa semana, você vai manter algumas coisas que você já tem sob controle, tá? Então, assim, meio que o fogo foi, se não apagado, foi controlado. Muito bom. O que mais? Olha, essa é uma carta que ela fala, né, sobre o retorno, mas, ao mesmo tempo, fala de uma nova história. Tá falando que você decide, mas que tudo vai fazer sentido, né? Tá tudo vindo ao mesmo tempo, tudo se alinhando mesmo. Eu acho que essa é uma sensação com aquela ideia de manter alguma, algum controle que você tá sabendo que dá certo, né? Então, meio que assim, não mexe em time que tá ganhando, é um pouco, acho que é a frase, tem algumas coisas que você já sabe a receita, tá? Então, você já sabe a receita e dá certo, e pra além disso, algumas coisas podem se alinhar mesmo e você pensar, tá, e aí? Agora, uma coisa que eu queria muito que desse certo, tá dando certo, mas eu já tinha um plano B. Não sei se eu volto pra uma situação do passado ou se eu sigo em frente, tá? E assim, como vem a carta do você decide, realmente, você decide. então, pra alguns, aqui, não é voltar pro passado, né? Mas reinventar um passado ou carregar ainda uma situação que é do passado pode não ser ruim pra outros aqui, tem que decidir por um novo caminho. Então, é bem um livre-arbítrio, gente, por isso que, por enquanto, eu só posso dizer que existe um certo também, existe uma certa, um certo prazer, uma certa satisfação quando a gente tem aquele reconhecimento ou aquele, quando a gente, da mesma forma quando a gente às vezes reconhece que foi injusto com alguém e a gente fala pra pessoa, né? E aí a pessoa pode ter um pouco de paz também dentro dela, nossa, que bom, eu precisava que você admitisse, né? Que foi injusto aqui, injusto ali, que, né? Então, assim, existe essa, meio que assim, algumas coisas indo de encontro, algumas coisas ficando alinhadas pra você trazendo entendimento, né? E também não é assim, nossa, que novidade que vai me tirar o chão. Não, não é uma coisa que vai tirar o seu chão, porque você já está bastante no controle, tá? então tem uma sensação de paz interna, o que você pode na verdade é receber algumas informações ou algumas mensagens que você não esperava de uma pessoa e aí é o seu livre-arbítrio, né? Tá, o que eu faço? Alguém me pediu desculpas e eu continuo com a pessoa na minha vida ou sigo em frente? Uma dica que eu dou é assim, tudo o que configura, se você, se pra você manter uma situação do passado na tua vida é uma coisa que envolve prejudicar alguém, envolve um engano, etc, isso gera carmas futuros. Então tem assim, tem uma, tem uma configuração, né? Que você pode aproveitar, porque traz um sentido de clareza, de resposta que você queria há muito tempo, mas escolher voltar pra essa situação ou ir embora, esse é o seu livre-arbítrio e vai decidir muito da vida que vai ser configurada a partir de então. É, essa carta, essa é uma carta que ela me remete bastante às situações mais kármicas. Então, é um pouco o que eu tava falando ali sobre o livre-arbítrio. A escolha, ela é sua, é uma escolha sua e de mais ninguém sobre o que fazer com uma situação. E aqui, pra te ajudar, às vezes você tem que descer, né? Vai pra aquela humildade, volta pro zero e pensa o que que em você tá considerando fazer uma escolha ou outra. Tá? Então, tenta traduzir realmente as tuas motivações. Né? Será que eu quero tal coisa? Por quê? Porque isso representa que eu vou ganhar, isso representa que eu estou por cima, era uma competição que eu estava fazendo, que me colocaram, então eu devo seguir, eu devo ganhar. Ou eu faço essa escolha porque eu, num lugar de humildade, eu quero seguir, eu quero que a minha vida fique melhor, eu quero que os problemas fiquem pra trás. Né? Então, eu acredito que muita coisa na sua vida tenha aquela ideia de livramento, que a gente fala brincando, muita gente fala brincando, mas é uma grande verdade, né? A gente tem livramentos e que na hora a gente não vê como um livramento, né? Na hora a gente vê como o meu mundo caiu e você já se reequilibrou desde então, você tá num controle, tá? Mesmo que a tua vida, minha vida tá meio caótica, mas você já sabe o passo a passo dela e vai ter uma situação importante aqui pra você decidir, né? Volta pra um passado que até representa uma certa estabilidade ou segue adiante, né? Segue em frente. Então, pra se questionar, acho que a dica é se questionar de um lugar de humildade mesmo, né? Pra onde que eu vou? Se questiona de um lugar de humildade. olha que legal de novo, olha, a pergunta interna, então, é uma semana que realmente vai te fazer, você vai se questionar bastante, você vai ter que escolher aí, alguma coisa, não sei o que, né? Se fica, se vai, se fala com alguém, se não fala, se aceita uma proposta ou não, tem alguma questão muito importante, por mais que a gente, olha, uma coisa que não falha, por mais que a gente pense assim, ah, mas todo mundo dá uma enganada aqui, todo mundo mente aqui, né? Mas, no momento, se há dúvida, ela tá pra gente, é porque não tem, né? O certo é certo, o errado é o errado. E quando a gente cai no que não é bom eticamente, isso vem como resultado. resultado, então, eu só tô dando essa dica porque, muitas vezes, o que não é certo, dependendo de como alguém fala pra gente, de como alguém discursa, ah, não, mas é só isso aqui, isso, não, gente, não tem detalhe. A gente se, até se balança, né, em algumas coisas, mas não tem, não tem isso. O certo é certo, o errado é o errado, por mais que a gente se iluda um pouco com algumas palavras ditas de outras formas, né? A palavra, ela tem um poder imenso de manipulação e muitas vezes a gente nem sabe quem iniciou com a manipulação, né? Mas o discurso, ele vem de uma pessoa pra outra, pra outra, pra outra, até que a gente pense que uma coisa que é ruim seja boa, tá? Então, esses dias eu vi até uma pessoa justificando, pegando um trecho da Bíblia justificando uma traição. então, assim, o nível de distorção das coisas que você pega, né? Você pega um trecho ali e justifica algo que não tem, não é justificável, mas por quê, né? O ser humano, ele faz isso pra que as coisas caibam dentro da nossa imperfeição, né? Enfim, então aqui tem uma, um questionamento interno, acho que é uma cor muito potente aqui do nada, um vermelho, que representa uma certa ferida, representa algo que tá meio que sangrando por dentro, né? Que tá assim, vazando por dentro. Então, é até, pra alguns, né? mais no campo literal, pode ser uma semana que você se sinta meio que desconfortável por dentro, no corpo mesmo, e esse desconforto, ele não é aleatório, né? Ele vem com uma pergunta interna que você tem que fazer pra você. Será que eu tô agindo da melhor forma? Vai ter uma oportunidade aí pra você se questionar, tá? E normalmente, aquilo que a gente trouxe de outras vidas, é o que mais aparece em recorrência pra gente trabalhar, né? É o que mais aparece sempre como um teste pra ver se a gente vai voltar pra um padrão negativo. Então, você tá naquela, tá naquela ponte, você tá aqui de um lado da plataforma, tem que dar um leve salto pra ir pra um outro lugar, mas vai ter essa escolha aí, né? Entre continuar ali ou dar o salto. E aqui, de novo, olha, atenda, né? Atenda o chamado, atenda a ligação. Às vezes, alguém vai ter que atender uma ligação, né? E ali tá a oportunidade. Mas a ideia do chamado, essa é uma carta que lembra uma deusa, né? Lembra até de alguma forma uma deusa egípcia. Eu vejo aqui algumas coisas que remetem a um escaravelho também, que é um símbolo forte no Egito. Fala sobre os presentes da alma, sobre as habilidades, né? Os dons, os dons da alma. Então, acho que é uma carta que finaliza, finaliza a leitura, a semana, como não perca os seus próprios dons, né? Não pare a tua evolução. eu acho que você conseguiu controlar muitos problemas, muitas coisas que de repente uma repetição que até outras pessoas te colocavam no meio. Então, tem algo retornando aqui, uma situação retornando do passado, tá? Aí, gente, às vezes eu falo que tem uma situação retornando do passado, aí tem gente que me pergunta quem que tá voltando? Eu não falei pessoa, né? Não falei que é uma pessoa. A gente lê, a gente escuta o que a gente quer mesmo, né? Bom, tem uma situação retornando do passado, você vai ter uma dúvida sobre essa situação e existe aí algo que te machuca por dentro, que você tem que superar e a escolha, né? Pra seguir, pra continuar no seu crescimento e até mesmo por conta aqui o que eu sinto é o seguinte, se tiver uma boa escolha, tem até uma evolução num campo mais profissional de carreira ou enfim, ou num campo mais de visibilidade, tá? Em como as pessoas te enxergam, tem uma receptividade maior pelas pessoas dependendo de uma escolha importante que você fizer aqui. Então, eu espero que seja uma excelente semana, um grande beijo. tchau, tchau, tchau.